Música Mais de 20 pessoas participaram da palestra Excelência no atendimento é igual a vender melhor Promovida pelo 5Watt em parceria com o Senac Taubaté Durante o treinamento, os participantes receberam dicas de como entender melhor As necessidades dos clientes no processo de compra E sobre o comportamento do novo consumidor Acho que todo mundo de comércio precisa de informação E ter a interpretação de saber como usá-la principalmente E para alavancar cada um o seu negócio nos seus segmentos A capacitação mostrou ainda quais as ferramentas para maximizar o relacionamento E potencializar novos clientes A palestra reúne os gerentes, funcionários de lojas e profissionais autônomos Eu tirei muita coisa porque lá no CCI a gente usa muito disso Na parte de agente de atendimento, a gente realmente compra o cliente A gente tem que conquistar ele Então ele vai lá, mas é a gente que tem que mostrar para ele o que a gente tem Por mais que alguém tenha falado para ele, a gente tem que mostrar Então a maior dica que eu tenho assim é de não retrucar com o cliente Você nunca discute com ele Se ele achar que você está errado, você realmente vai estar errado Você vai mostrar para ele que você pode consertar isso De acordo com o palestrante, para conquistar a excelência no atendimento E com isso vender melhor, é preciso entender e conhecer bem seus clientes A excelência no atendimento é focada em tirar o foco do produto Tirar o foco daquilo que eu faço De forma que eu olhe apenas para a necessidade do meu cliente Tudo que vai ser gerido dentro da minha empresa Tem que terminar, tem que se concluir na satisfação do cliente A próxima palestra do 5W vai acontecer no dia 19 de abril Na cidade de Caçapava O tema será criatividade, chave para os novos negócios Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre a abertura do comércio nos domingos E também nos feriados Doutor Reinaldo, como o empresário deve proceder para que isso aconteça? Veja bem Alexandre, o trabalho aos domingos, a convenção na cláusula 50 já prevê autorização Assim, basta o empresário ficar atento à cláusula 50 e atender os requisitos ali previstos Como fornecimento ou indenização de alimentação, folga compensatória para o empregado Bom, a questão maior é em relação aos feriados Os feriados, sim, eles dependem de autorização de ambos os sindicatos Assim, o empresário do comércio deve requerer junto aos sindicatos A autorização para a abertura nos feriados Esse requerimento está disponível no site do 5W E após a entrega no 5W O empresário deverá aguardar o de acordo de ambos os sindicatos Somente com essa autorização, dispondo dessa autorização Poderá a empresa abrir normalmente nos feriados A não observância dessa regra Poderá implicar em uma multa de até 300 reais por empregado Atendido a regra, ou seja, aprovado o trabalho nos feriados pelos sindicatos A convenção ainda prevê algumas condições Como fornecimento ou indenização de alimentação Veda o trabalho de menores e gestantes Diz que não é possível o empresário utilizar as horas do feriado Em compensação ou banco de horas Nas estações mais frias do ano Tanto as mulheres quanto os homens Procuram ficar mais elegantes E esse desejo dos consumidores Anima os lojistas, principalmente de roupas e calçados A expectativa é que, com a coleção outono-inverno nas vitrines As vendas aqueçam As vitrines, um preview das coleções outono-inverno Renda, estampa animal, tons pastéis e maxi-acessórios São as tendências dessa estação Eu acho que as pessoas ficam mais elegantes nessa estação Gosto muito do estilo clássico Camisas, saias, vestidos, né? A nova estação já chegou nas lojas de Taubaté Com temperaturas mais baixas As araras ganham uma variedade de tons quentes Com tecidos mais pesados e vibrantes A novidade fica por conta do mix de estampas Nesta loja, a gerente mostra no catálogo A coleção que deve receber nas próximas semanas As tendências estão bem bonitas A gente vai trabalhar com muita estampa de bicho Muita onça, muita cobra, né? O pitom vai vir com tudo de novo nesse inverno A gente espera receber também muita renda É uma tendência antiga que está voltando com tudo As coisas estão bem bonitas São nessas estações que tanto as mulheres Quanto os homens procuram ficar mais elegantes O outono e inverno aquece o desejo de compra dos consumidores E animam aos lojistas A expectativa é que as vendas aumentem 20% este ano Com relação a 2011 Vai ser muito legal, assim Eu acho que o inverno ele representa muita elegância Para a mulher, a mulher fica mais feminina Tem mais vontade de se arrumar, né? Fica mais bonita Então isso é bem legal para a gente Já nos calçados, o vermelho, o prata e o dourado Predominam nos sapatos fechados O brilho e os saltos mais grossos São as maiores apostas da coleção A gente aposta bastante no inverno Porque os produtos são um pouco O valor é um pouco mais alto, né? E a gente acredita que aumenta as vendas em até 20% Devido a as mulheres gostarem de se produzir mais nessa estação, né? Para os homens, a tendência está nos pequenos detalhes E no famoso xadrez Que nunca sai de moda O inverno ele é mais bonito de se vestir Ele é mais clássico A pessoa se veste melhor E o mix é maior A cantora Tulipa Ruiz se apresentou no Sesc Taubaté No dia 16 de março Com uma bela melodia Letras simples e profundas E uma mistura de ritmos A jovem revelação da música popular brasileira Vem conquistando cada vez mais fãs Bom, eu sou filha e irmã de músicos Meu pai é guitarrista Tocou com um músico lá de São Paulo Chamado Itamar Assunção E meu irmão é violonista, guitarrista, produtor musical Então sempre a música existiu na minha casa Só que eu achava que era um departamento deles Eu fui fazer outras coisas Fazer faculdade, fui trabalhar com outras coisas E a música pra mim era um hobby Só que aí começou a ficar muito constante Começou a invadir minha vida E eu tive que optar E virei cantora E no momento em que eu perco o filme Do começo não dá pra voltar Chego quando abrir A sessão das dez vou assistir Até que me organizei pra chegar Não deu e foi mal Foi mal, não foi por mal Queria tanto ler o letreiro Eu gosto muito dessa sensação de palco É um lugar onde eu gosto muito de estar Até mais do que em estúdio Eu gosto de... Porque no palco tem a troca, né? Então você tá ali fazendo música E você não tá sozinho Você tá com a banda E você tá com as outras pessoas E as outras pessoas elas sentem a música de um jeito E te devolvem alguma coisa também Então essa troca que existe no palco É uma coisa que me interessa muito É onde eu me sinto bem Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Na verdade eu acho que a minha música E sei lá As coisas que eu faço Elas são resultado De tudo que eu já ouvi Já li Já observei Absorvi Então é uma somatória De muitas coisas Tem discos que eu ouvi Quando eu era pequena Que podem me inspirar Como Clube da Esquina Tropicália Como coisas que eu ouvi ontem Então é Essa coisa da influência Ela acontece o tempo todo Música Vamos ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Congela o tempo Para eu ficar devagarinho Música E depois do intervalo Vamos falar sobre o mercado Imobiliário de Taubaté Que não para de crescer Nós voltamos já Música 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 Todas as luzes do universo Cabem no seu olhar Seu olhar Todas as cores desta terra Você pode admirar Admirar Closed vision É saúde E beleza Que beleza Para você Closed vision É saúde Qualidade Que você vê Óticas Closed vision Então Bem-vinda Qualidade Que você vê Você estudante Está em busca De oportunidade No mercado de trabalho? Empresário Ou profissional liberal Está procurando um talento Para sua equipe? A oportunidade Pode estar na Centralestagio.com Do 5Wat Buscamos vagas Para os estudantes Procurando dar todas as orientações E comodidade Para as empresas Centralestagio.com Faça seu cadastro Em nosso site Mais informações Pelos telefones 3631 2529 Ou 3011 0842 Dois Salvez 0846 0845 2027 people Health O O O O O Todo